Não há palavras que possam constituir consolo, especialmente a uma mãe cujo filho tombou na armadilha do suicídio. Tecnicamente, o suicida sofre quando chega ao mundo espiritual, mas depende de muitas circunstâncias. Hoje nós vemos a depressão como uma pandemia e, de repente, o indivíduo é vítima de um surto e suicida-se. É diferente daquele indivíduo que, desgostoso, com problemas financeiros, sociais, emocionais, planeja um suicídio. Allan Kardec, com muita propriedade, diz que a intenção é o mais importante. O sofrimento, para quem interrompe a vida por um surto, por um programa adrede traçado, é muito grande. Mas nunca nos esqueçamos do amor de Deus. Deus tem sempre misericórdia, principalmente daqueles que não têm resistência para suportar as provações. Lembre-se, cada mãe, que essa dor do filho aflito vai passar. E que ela vai ter oportunidade daqui de diminuir a sua dor, orando, lembrando-se dos momentos mais felizes, recordando-se do filho como seu tesouro e enviando pensamentos bons. Em 1939, suicidou-se uma irmã minha. Eu contava 12 anos. Mais tarde, quando criamos a Mansão do Caminho, eu tive uma ideia de, por amor a ela, fazer algo muito original. O meu irmão era delegado de polícia em Feira de Santana, nossa cidade natal. Eu fui à Feira de Santana e perguntei-lhe sobre as mulheres sofredoras que se entregavam ao comércio carnal. E pedi que ele me levasse. Naquela época que não havia motéis, havia ruas dedicadas ao meretrício. Eu gostaria de conhecer de perto a situação delas. E meu irmão me levou a várias casas, ao cabaré onde se encontravam. E eu fui surpreendido com cenas de difícil exposição. Algumas atendiam clientes sobre a cama. E embaixo, no chão, dormiam os seus filhos. O que poderiam ser eles? Aquilo me deu uma dor física, porque elas não tinham onde deixá-los. Então, em homenagem à minha irmã, que sofria muito, eu pedi a Deus que nos ajudasse a atender aquelas crianças duplamente órfãs e em risco de aprenderem tudo o quanto era pernicioso. E então, elegemos dez crianças. E fui a cada mãe explicar que desejava educá-las. Que ninguém nunca saberia qual daquela que veio daqui, o da colar. Era permitido que elas visitassem. Mas que nos dias da visita, vestissem-se de maneira menos chocante. Para poder conversar com seus filhos, sem explicar a razão pela qual estavam internados. Disso eu cuidaria. Assim, escolhemos dez crianças. Retiramos de debaixo das camas. Levamos para a mansão do caminho. E ninguém da mansão do caminho sabia da origem daquelas crianças. Somente eu. Nós temos um livro em que registrávamos a entrada. Apresentávamos ao meritíssimo juiz de direito. Que nos concedia o documento de responsabilidade e guarda. Mas a razão real somente eu sabia. E eles cresceram. Meninos e meninas. Todos dez são cidadãos. Em homenagem ao amor pela minha irmã. E essa homenagem, ela recebeu como bênçãos. Porque as leis divinas transformam o amor em resgate. Era uma forma. Se ela se suicidou, também foi muito amada. Tinha merecimento. A circunstância levou-a a esse desespero. Mas era uma boa mãe. Uma esposa exemplar. E isso contabilizou. E com esse problema, ela teve o direito de reencarnar-se. Reencarnar-se. De nós conhecermos. Ela foi para a mansão do caminho, para a nossa creche. Desencarnou com seis anos. E está hoje reencarnada. Então eu diria às mães. Todo o bem que fizerem, façam-no em memória do filho querido. Não lembrem deles sofrendo. Lembrem-se de quando eram crianças. Como eram alegres. Dê incidentes positivos. Porque seu pensamento vai até eles. Um dia Chico Xavier me disse uma frase. Bem tosca. Mas de uma grandeza em comum. A prece das mães. Arromba as portas dos céus. Então. Quem teve um filho. Um amigo. Um parente. Que não suportou as vicissitudes da vida. E interrompeu pelo suicídio. O seu ciclo. Ore. Não pense naquele ato. Ame. E com uma imensa ternura diga. Meu bem. Pense em Deus. Eles serão beneficiados. E com uma imensa ternura diga. 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 Obrigado.